E isso a gente vai perceber muito quando torna a bateria. Então, na realidade, é isso. Se você vai começar a aprender ritmo, procura você começar a perceber, porque o importante é a percepção a princípio, para depois você fazer a batida. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Então, toda vez que a gente percebe que uma música é compasso quaternário, que seria essa marcação, essa acusação, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, a gente pode tocar de que maneira aqui no violão? A gente pode tocar dessa maneira aqui, por exemplo. Vou fazer um acorde aqui, vou fazer um lá maior. Se a gente percebeu que é quatro tempos, então a gente vai fazer o quê? Uma batida aqui de quatro tempos. Ou seja, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, dessa forma, já dá para acompanhar uma música. Agora você fala, é para baixo. Não tem tanta regra para baixo, para cima. O importante é você fazer dentro de uma divisão, a princípio. A princípio, dentro de uma divisão. O importante é a marcação. Um, dois, três, quatro. Se quiser fazer para cima. Um, dois, três, quatro. Esse é o compasso fraternário. E o compasso fraternário? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E o compasso binário? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Certo, pessoal? Então, o primeiro de tudo é isso. É começar a aprender os acordes. E depois que aprender os acordes, pensar no ritmo. Mas você tentar entender, criar a tua batida aqui na mão direita. Ouvindo o quê? Ouvindo o compasso. Então, a percepção do compasso na música é fundamental. Então, a princípio, segue esse esquema que eu estou dando essa dica para vocês. Procurar ouvir o ritmo. Quando estiver ouvindo uma música, procure identificar o compasso. Se é um compasso de quatro tempos, se é de três tempos ou se é de dois tempos. Certo? Então, fica a minha dica aí, ó. E não precisa se preocupar muito com a perfeição. Então, no início não existe isso. Se a gente se preocupar com a perfeição no início, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer é que vai acabar desanimando de aprender violão, porque não vai conseguir a perfeição agora, no começo. do jeito que a gente vê tantos e tantos vídeos ensinando que tem que ser uma batida para baixo, duas para cima, ou três para baixo. Mas nada disso. Na realidade, é você que tem que adquirir a percepção de ouvir para depois você aplicar a tua maneira de tocar também. Então, estou dizendo isso para iniciante, para quem está iniciando. É lógico, depois que você pegou o jeito, se quiser aprimorar cada vez mais, procurar chegar a uma perfeição, você mesmo vai começar a elaborar um ritmo melhor, a percepção vai melhorar também, depois que você aprendeu a entender a divisão dos compassos. Primeiro de tudo, na realidade, resumindo tudo, é entender a divisão dos compassos.